Considero que é uma boa ideia resolvermos mais alguns exercícios para ficarem totalmente à vontade com a equação PV é igual a NRT, a equação dos gases perfeitos. Temos 98 mililitros, 98 mililitros de um gás desconhecido que pesa. O exercício diz que pesa, mas eu vou usar a palavra massa. A sua massa é igual a 0,081 gramas. Não devemos dizer que pesa 0,081 gramas, isto é, a massa. O peso expressa 100 newtons no sistema métrico. Nas condições de pressão e temperatura normais, PTN. Calcula. Calcula a massa molar do gás. Temos de calcular a massa por mol. Massa molar. Massa molar ou massa por mol. Podíamos calcular este valor através da equação PV é igual a NRT. Sabemos o que são as condições normais de pressão e temperatura. A temperatura é igual a 273 Kelvin e a pressão normal é igual a 1 atmosfera. 1 atmosfera. O volume é igual a 98 mililitros. 98 mililitros. E podemos calcular o número de mols que temos. Se calhar vou fazer isso. Mas podemos calcular isto de outra forma. Há pressão e temperatura normais de um gás perfeito. Vimos isto no vídeo do exemplo 2. Uma mol de um gás perfeito à pressão e temperatura normais ocupa um volume de 22,4 litros. Não sou grande adepto de curar coisas, mas pode dar jeito de saber este resultado de core. Se quiserem resolver este tipo de exercícios rapidamente durante um teste de química. Claro que podem obter este resultado se souberem o que são as condições normais de pressão e temperatura através da equação PV igual a NRT. Mas se souberem que uma mol ocupa este espaço, uma mol está para 22,4 litros, assim como x mols estão para... Queremos saber quantas mols de gás temos. O nosso volume é igual a 98 mililitros. Por isso, 0,098. A partir desta regra 3 simples, podemos calcular quantas mols temos. Se uma mol ocupa 22,4 litros, o nosso número de mols vai ocupar 0,098. Temos um gás perfeito em ambas as situações. Podemos dizer que 22,4x é igual a 0,098. Então, x é igual a 0,098 a dividir por 22,4. Este valor está em mols, certo? Então, 0,098 a dividir por 22,4 é igual a 0,004375. 0,004375 mols. E dizem-nos que esta quantidade tem uma massa de 0,081 gramas, certo? Então, quantos gramas tem uma mol? Temos, então, 0,081 gramas sobre... Acabámos de calcular este valor. 0,004375 mols. Então, quantos gramas temos por mol? Vamos calcular este valor. 0,081 a dividir por 0,004375 é igual a 18,51. É igual a 18,5 gramas por mol. Gramas por mol. É uma questão interessante. Calculamos a massa molar da nossa substância misteriosa, que ocupava 98 mililitros e tinha uma massa de 0,081 gramas nas condições normais de pressão e temperatura. Calculamos a sua massa molar, a sua massa por mol. É igual a 18,5 gramas. Conseguem adivinhar a que molécula corresponde a este valor? 18,5 gramas. Provavelmente, este valor não será exato, mas eu acho que a água será um bom candidato, certo? A molécula de água é H2O. Vou escrever a azul, já que estamos a falar de água. H2O. Cada átomo de hidrogênio tem uma massa atómica relativa de 1, lembram-se? Na sua forma mais habitual, não tem neutrões. É constituída apenas por um protão e um eletrão. A sua massa atómica relativa é 1. Tem uma massa molar de 1 grama. E o oxigênio tem uma massa molar de 16 gramas por mol. Temos 2 átomos de hidrogênio. 2 mais 16 é igual a 18. Parece que a nossa substância misteriosa era a água. A nossa substância do году é o que a água é a água que a água é a água. E a água que a água é a água que a água é a água que a água é a água. Obrigado.